Quando você foi preso, acho que foi em 98 ou em 99? Eu fui preso em 98. Lá no Canandiru, né? Não. Primeiro eu fui preso em Atibaia. Fiquei um ano no interior ali. Certo. Fiquei indo de bonde, nesses DPs aí do interior e tal. E eu fugi três vezes. Caralho. No interior, né? Eu fugi de Atibaia, fugi de Serra Negra e fugi de Bragança. Caralho, mas calma aí, porque fugi de uma deteção é foda, né? Então, na verdade eu tava num DP, certo? Ah, deixa eu falar, na delegacia. Era uma delegacia e tal. Na época que eu fui preso, você tirava a cadeia em DP, em delegacia, tá ligado? E aí eu fugi três vezes de lá. Interior, né, mano? Tal, cidade pequena, tal, não sei o quê. E aí eu fugi três vezes desses lugares que eu falei. Na terceira fuga, que foi de Bragança, os caras falaram, Puta, bicho, Dexter, a gente não te aguenta mais. Vai pro Carandiru. Aí me mandaram pro Carandiru, tá ligado? Não foi exatamente esse diálogo? Mas me mandaram pro Carandiru, né, mano? Pô, quando eu dei por mim, no dia primeiro de abril de 99. Caralho. Ou seja, um ano e dois meses depois que eu já tava preso. Fui preso em 98, fui preso em janeiro de 98. E aí eu atraquei na detenção, mano. Um ano e dois meses depois. E aí quando eu cheguei na detenção, quando eu desci do bonde, aí eu entendi. Aí eu falei, putz, realmente eu entendi o que o cara tava falando lá, o que o polícia falou lá. O que ele falou quando eu fui sair? Ele falou, agora eu quero ver você fugir. Morou? Mas mal sabia ele que eu ia passar pelos portões de uma outra maneira. Morou? E foi o que aconteceu. Foi através daquilo que eu sei fazer de melhor, tá ligado? Ou pelo menos aquilo que eu amo fazer. Através da música, através do rap, tá ligado? É legal. É legal.